Música Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cadê a Artax? Não sei o que estava atacando aqui agora Ela está hein galera, beleza? Ó, deixa eu ver se a IP, IP, pera, 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 deixa eu ver se ele sai correndo aqui, tá? Galera, deixa o likezão aí pra fortalecer Não, 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 coloca isso aqui, coloca isso aqui, deixa eu ver se ele sai correndo Olha lá, vou colocar a cabeça da bruxa aqui, ó Será que vai? Será que espanta? Olha, espantando eles a cabeça da bruxa Tá galera, a cabeça da bruxa ela serve pra fazer isso daqui espantar a horda de zumbis Mas eu teria que ter colocado antes de entrar na base, né galera? Se vocês estavam vindo pra cá, ó Será que eles nem... Gente, ó, eles nem veem, ó Ó Caraca, que bizarro, hein galera? Primeira vez... Ah, isso aí não é da horda não, só vai que na base é normal, tá? Galera, é do vídeo da base Beleza? Caraca, que bizarro isso daqui, né? Galera, eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês Beleza? Informando aí como que faz, tá? Deixa eu matar esse vídeo Pra montar o QG Explicar certinho aí como que faz pra montar o QG E a gente fez isso em live, tá galera? Eu vou mostrar, deixa eu ver se tá morrendo já Vou colar a pasta pra não gastar a cabeça do produto Beleza? É... Vou mostrar os prints aqui pra vocês e tudo mais Que a gente fez em live aí A... As missões, tá? Beleza? Já considere deixar o likezão aí pra fortalecer Que a gente já começou daquele jeito O... O vídeo, né? Deixa eu pegar aqui o print aqui, galera Deixa eu voltar tudo no início aqui, tá? O quartel... O QG é o quartel General, tá? Beleza? Tá mostrando a tela aqui Tá, galera? Olha aqui, ó O print aí do quartel general O material que é preciso, tá? Eu decidi trazer esse vídeo pra vocês Porque essa informação é muito importante, tá? É... Sobre a antena Lá na fábrica, tá galera? Ó Materiais aqui é bem simples Escola Farmando... Baús Tudo farmando baús aqui, galera E... E nas bancadas O martelo Você pode conseguir facilmente também Bunker Fazendo Hotel Farmando baú, tá? E lá na delegacia também Abrindo carteira marrom Galera Vem bastante Aquela carteirinha mais simples O problema aqui seria a antena, tá? Beleza? O problema seria a antena E eu vou explicar pra vocês um segredinho Que você tem que se atentar a isso, tá? Antes disso Olha aí, ó Bunkzeira, tá? Mesmo bugzeira do alojamento Ele vai funcionar O quartel general também Então grava normal? Tá gravando normal Olha aí, ó A gente preenche todos os itens Tá? Coloca todos os itens Beleza? Ó Clica em finalizar Tá vendo, ó A tarefa lá vai concluir Beleza, galera? Aí tem um bugzeira pra você fazer Eu vou falar aqui Porém tem um vídeo Só ensinando como é que faz este bug aí Se caso tiver alguma dúvida É só entrar no grupo E pedir o bug aí Tá, galera? Você finaliza, ó Finaliza Preenche Tem que ter tudo Tá? Tem que ter tudo Coloca todos os itens Não pode ficar colocando Adicionando um por um não, tá? Adicionou todos de uma vez Tá? Clica em finalizar Vai concluir a missão Você fecha o jogo completamente Coloca a pasta Ou faz a limpeza de dados Tá? Que é É instalar o jogo, né? Pra quem joga aí até em iPhone Tá, galera? Aí os materiais Todos vão voltar Olha aí Voltou todos, ó Menos a antena A antena lá é gasta Tá, galera? O único recurso que vai ser gasto aqui É a antena Porém É... Cara Já é um... Pra quem tá no início Isso aqui vai só melhorando Por soma no level 2 Level 3 Isso aqui só vai melhorando, tá? E esses recursos aqui também, ó Ó, ó 20 Nossa, esse ele tem que ver na garagem A quantidade que ele pede lá E você vai economizar, tá? Então pode ver Os materiais todos voltaram Menos a antena, né, galera? Tá bom? Então é assim que ele funciona E o segredinho da antena É o seguinte Tá? Deixa eu colar a pasta aqui Vamos lá pra fora do mapa Certo, galera? Voltando aqui, tá? Sobre a antena Aqui na fábrica Ela vai vir Como que ela funciona Essa antena aí A primeira vez Você vai invadir ela Vai aparecer a antena Você completa a missão, tá? A antena Ela vai aparecer aqui de novo Só depois de dois dias A partir Do momento Que você pegou a primeira Tá bom? Não adianta usar ração aqui Eu mesmo já usei ração Pra testar, tá? Se você, por exemplo Fez a invasão Pegou a primeira antena Usou ração de novo Pra pegar no mapa Não vai vir a segunda antena Você vai ser feito aí De... Vai gastar ração à toa E não vai ter o recurso Simplesmente A Kefir Ela faz isso Ela... 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 Mano É impressionante O que acontece, tá? É, ó Dinheiro, né? Quer ganhar dinheiro Gente Pensa nisso Beleza? Então, ó A gente vai... Você pode atualizar Vai... Aparecer... Não vai aparecer antes Só depois Então, o que que você faz? Pega a primeira antena Espera a fábrica resetar Entra na fábrica Faz a limpeza Na parte de... Tá bom? Pra você ter acesso A parte de baixo Lá de novo Entra lá E verifica se a antena Apareceu Tá, cara? Se a antena apareceu Show Beleza Estourou Tá bom? Se ela não apareceu Você cola a pasta Ou a dados Entendeu? Vem aqui no... Mapa Tá? Abre um baú Pega os... Desse baú E volta lá E verifica se a antena Apareceu Faz isso no máximo As duas vezes Tá, galera? Se ela não aparecer Cola a pasta Deixa a sua parte Lá de baixo Lá pra você Sai de novo E antes da... Da fábrica resetar Você fica indo lá Entendeu? Pra ver se a antena aparece Foi assim que eu fiz Tá, galera? Eu peguei a primeira antena É... Na segunda tentativa A fábrica resetou Ela não veio Bom É o que disse Bem Beleza? Aí eu Pulei pasta E deixei lá Só faltou 10 horas aí Pra fábrica resetar Tá? Cadê? A data dos dois Aí Eu fui lá E a antena tava lá E eu consegui TG Tá? Beleza? O quartel general aí Por isso que eu preciso Tá trazendo esse Pra você Beleza? Agora No decorrer desse vídeo Eu vou deixar o trecho Da live Que a gente fez A gente limpando A fábrica aí Pegando a primeira antena Mas aí Então eu apoio até o final Tá? Pra você ficar Com uma dúvida E caso tiver alguma dúvida Você fica aqui nos comentários Beleza? Não vai embora com o seu like Pois o canal aí É... Cara Pra você ver O jogo ele é todo roubado Tá? Aí a gente sabe Dessa roubadeira Que acontece aqui No jogo aqui E a gente usa as estratégias Pra poder tá evitando É... Que roube muito Né, galera? E por conta disso Eu tomei um strike Tá, galera? A... A empresa russa Da Kisheer Ela deu um strike Num vídeo Inapropriadamente Tá? Não poderia Porém como ela é uma empresa russa Que é maior Que o meu canal Né, galera? Não tem o que fazer Só tá entrando na justiça Mas... Tá viu, né? Os caras de outro país Né, galera? Que que eu vou fazer Um mero... Um mero brasileiro Né, galera? Entendeu? Então o alcance Do canal caiu muito Tava... Tava explodindo o canal Grito Todas as ações Pá! Entendeu? Então Conto muito com a sua ajuda Até, galera Só seu likezão Aí pra fortalecer Eles podem estar fazendo isso Quantas vezes quiser Quiser derrubar o canal Eles podem fazer Tá, galera? Já que eu gravo Game aí Tamo junto Se caso sumir Você já sabe O que aconteceu Tá bom? Tamo junto Não Tá próximo isso daí Tá? Vou até colocar Essa cabeça da bruxa aqui Vai que eu perco ela Olha a Raquel Onde que ela tá Aí liberou a missão Aí quando eu fiz O... O... O alojamento Pra eu falar com a Raquel Os portões não abrem Não há energia Você pode ajudar Ativa o painel elétrico Né, galera? Estou aqui pra isso Exato Ótima Entrada Tem por aqui Siga-me Siga-me os pontos Ah, não, 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 Raquel Você vai matar todo mundo lá? Cadê a arma de fogo? Você tá com a Glock agora E não tá atirando ninguém Você já percebeu isso? Você não tá acertando Ah, você tá acertando Olá Caraca Deixou-te matar A sua arma Acaba? Não abre Não há energia suficiente Procura outro painel Tá, vamos lá então Procura esse painel É Dez anos de jogo Só dropou uma cabeça Nessa, né? É minha vez de primeira Ah, eu vou falar isso Durante muito tempo Tá, galera? É, minha cabeça da bruxa Pra mim Vem de primeira, galera Primeira vez que eu matei, velho Eu não tenho delinquente Agora Agora Esse baú é delinquente 1, tá? Ó Agora eu tenho Deixa eu deixar essas coisas aqui Pra depois eu vim buscar Eu trouxe um monte de coisa Pra matar a bruxa, cara Eu não gastei nem metade O importante é que eu vim preparado Veio de primeira Logo quando Isso, de primeira Aqui a primeira deve ter mexido Nisso também Veio de primeira Eu entrei lá Eu fiquei até meio preocupado Falei, mano Quer ver que Quer ver que É porque Foi aquilo que eu falei pra você No dia que você Falou pra fazer isso Eu não buguei Até parar de vir os parafusos Entendeu? Eu fiz acho que foi Duas ou três vezes A gente pode fazer quatro Cinco no máximo Se eu não me engano, né? Então eu fiz só duas vezes Então por isso que eu acho Que ele veio, né? Eu não peguei o limite Total do local Deve ter sido por conta disso Ou mexeu realmente, né? Porque Era assim nisso, né, cara? Você montar o negócio lá E no fim Os itens que você precisa, né? Vai ter que esperar Arrebentar de novo Pelo menos no início Deberia ser Pra você montar Tem que vir sempre, né, cara? Tem que ter mexido mesmo E ainda não gastou Ou não gastou Agora tem duas Ou não gastou Ou pegou da caixa do assentamento Que eu ainda não tenho ela, né? Eita, nós Olha lá, Raquel Quebra Não, eu tenho fogo suficiente Para todos vocês Eita, pê Que tá cheio de fogo A Raquel ali, ó Será que ela Será que ela ataca fogo na gente? Acho que ela correu Ah, não É o A raposa que correu Cadê ela? Alô Tem que haver uma antena no baú Mas não podemos abri-lo Por causa do gás Ah, coloca a máscara E eu jogo Faz tempo E eu nunca ganhei Nenhuma cabeçada Pra... Ah Já faz 3, 4 anos Aumentaram um ponto De corrida Com o cano de metal Vou lá matar a medita Ah, pra ver se é A rodada, né? Eu tenho que achar um Pai que zera Pra ver sempre a cabeça da bruxa Né, galera? Tem a que tem, né? Tem a que tem Ó, agacha Beleza? Vem pra agacha, galera Opa Por que não tá abrindo a porta aí? Trancada pelo outro lado? Tá Então a gente tem que tá Fazendo o que o jogo tá pedindo E nessa daqui primeiro Né, galera? Ó Recebeu Tentou me acertar? Passou que foi Vem cá, vem cá, vem cá Vai, 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 Raquel Me ajudei Opa Vai lá, Raquel Não, não, não Deixa eu pegar o ponto, rapaz Tá bom O ponto aí não tem problema, não Vem cá Vem do cabeça da bruxa Preço a negociar Da renda Tá Eu vou deixar essas coisas aqui Daqui a pouco a gente pega Eu vou descer ainda, né, galera? Desliga o gás Agora tá pedindo pra ir no outro, né? Caramba A gente começou a live hoje no sucesso Não foi? Eita A gente começou a live no sucesso Essa pega Tá sentando a gente? Pera, não morre não Cadê, Raquel? Vem, Raquel Resulta aqui Toma Uma pásada No meio da cara Vamos descer Ó Ué Você ouvi ruído? Que mecanismo? Eu não ouvi nada Porque o som tá alto aqui Acho que pegou da cara Só vamos saber Quando você liberar Entendeu? É pior que eu vou invadir O hotel de novo Abra a caixa, hein? Mas eu não vou fazer Eu vou evitar De fazer o punkzeiro lá Tá, não teve nada aqui Fica, Raquel Tô aqui, Raquel Eita Ah, tem que precisar De uma pá Caraca Eu trouxe uma pá Sem querer Ah, não Mas tem uma pá Lá em cima, tá, galera? Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem um ícone ali, ó Tem uma pá lá em cima Se eu não me engano Vamos ver Pelo menos é do início Tinha, né? Eu não peguei ela Eu trouxe uma pá mesmo, né? Deixa eu confirmar Essa Nossa teoria É, tem uma pá Ali em cima mesmo Tá, galera? Ou Caso você não trouxe Uma aí pra Que nem eu, né? Ó Só vim aqui pegar uma Opa Raquel Me ajuda aqui Me ajuda aqui Ajuda aqui, Raquel Tocou O gigante que quer me matar Bora, Raquel Atira nele Será que ela Atira nele? Olha Olha ele Vim, né, Raquel Olha, Raquel Caramba, Raquel Vai ter Tocou a arma na mão Vem, velho Olha, galera Caramba na mão Doideira Olha lá Vai apanhar também Tomou uma tentada Violenta Opa Cadê? Beleza Né, galera Deixa eu colocar Essa pá pra cá Pra ela gastar Dessa que já tá quebrando Olha lá Eu quero uma pá Cara Ele não vai pegar Que tá na minha mão, não É pra pegar Que tá na frente Viu Ah Ó Irmão desse, viu Desce até o porão Beleza Pegar o facão aí, ó Agora tamo com o facão na mão Né, galera Mataram a bruxa Sabe pra quê? Volta o Poké Live Que você descobre Olha o Walter White Stop Dark Peguei meu primeiro amigo De verdade Ontem com o exiliente 100% Olha aí Tá ficando bonito Isso daí Né? Caramba, mano Aqui vai gastar uma cura Do caramba Eu devia ter trazido Uma máscara É Deixa eu ver se eu tenho Uma máscara aqui, galera Que inventário bonito Tá, não tem um não Tem um não Tá, vamos lá Ah, opa Peraí, peraí, peraí Dá pra fazer umas ataduras Aqui, né, galera Deixa eu usar essa daqui, ó Esse primeiro socorro Daqui no encontro do zero Não é muito bom Ficar gastando assim, não Tá? Peraí O que eu tenho que fazer ali? Tenho que desligar E isso daqui, né? Tem o gás aqui também, né? Então vamos lá Ó, desliguei esse Deixa eu passar por aqui Eletricidade foi desligada aqui, ó Posso passar agora? Tá trancada Tá, não dá pra passar não Tem que ser por aqui mesmo Beleza? Então corre, cara Ó, deixa eu passar Deixa eu passar Tá na frente Fica atrás aí, gente Já era Né? E agora? Desligo o gás Agora o gás tá desligado Ali, tá, cara E aqui, ó Opa Dá pra fazer o Wildrick Wildrick Peraí Vai sapar aqui O sapato tá mais legal Mais econômico, né? E aí, zubizinho inchado Você tava aí de boa Vamos arrumar uma confusão? Tá muito quietinho, hein, meu irmão? Vamos arrumar uma confusão aí agora Mentira que você tá me acertando aqui, cara Vai morrer também Toma Beleza? É... Onde que tá o restante? Tem um feijão aí, ó É comida enlatada, esse Eu chamo de feijão Mas não parece feijão isso, galera? Não parece não, tá? Ah, mas não parece não Podia ser, não? Ah, tinha de feijão? Ó, Gabriel Outros parasitas Vestos bombastos Quase nem causa dano, né? Beleza? Mas que bombastos Os que tem aqui, né? Vamos ver se ele vai aparecer Só porque você falou Mas, rapaz Ah, outro não Eu vou tentar matar ele Ele tá me acertando aqui? Não, né? Vou tentar matar ele com a gulaquiceira Ele para no 1, esse zumbi também? Acho que não, né? Eu não lembro, galera Se esse zumbi aqui ele para no 1 Porque no do bunker bravo E do... Colocar a gulaquiceira aqui, ó Vem, vem, vem Ah, não deu tempo, mano Mas peguei os pontos mesmo assim Ah, caramba, mano Para fazer modificação É uma coisa boa, né? Encontre uma antena Eu quero encontrar ela mesmo Até duas O que eu tô precisando é duas Ah, gerador Peguei Queria levar esse gerador para casa, viu? Beleza Olha lá Loud Dark A12 Tá dando crítico Sem mod Aham Confio em você Vamos lá Vamos lá Aí Perfeito Perfeito Agora vamos pegar o baú aqui da antena Né, galera? Gabriel, ativa o protocolo do alfa E vai matar os parasitas Tem arma de fogo, né? Ué, por que não pegou? Cadê o zumbi? Tá tudo aqui, galera? Tudo boas? Aí, nossa primeira antena Deixa eu guardar esse aqui Esse aqui não quero Guardar Esse aqui não quero também É... Água deixa pra trás Esse aqui já tá shield na base Tá, de restante eu levo pra casa, tá? Fica reto Se eu só não vou levar mesmo, tá, galera? Porque... Alguma coisa pra trás, não Porque a gente já tem uma certa quantidade lá na base E esse aqui a gente não precisa ter muito, não Cara, agora que eu fiz Agora que eu fiz as ataduras Eu nunca sei, não Esse é um zumbi Pra tomar uma confusão Agora, toma Tava quietinho ali, distraído Mas vamos lá, arrumar uma confusão com ele, né, galera? Oxi Acho que você vai ficar aí de boa, aí Olhando por nada, né, galera? Oxi, vamos arrumar uma confusão, aí, ó Já era Beleza? Vai tomar ainda um soco no meio da força Pula, meu amor Toma, aí, ó É um cascudo pra ficar aí de perto, né, galera? Colocar aqui, cadê? Aí, perfeito Aumenta esse som aqui, mano Ó, Edward Esse lugar é esse, é a fábrica Como teve essa mudança do curandeiro Será que o ponto da morte Ele tá funcionando também? Normal Beleza? Ó, volte o assentamento Ah, agora vai pedir pra montar lá o trem Que ele já sabe, né? Pra precisar de duas antenas Aqui eu vou ficar travado aí Até a central aí Três horas, beleza? Até a fábrica aqui atualizar, né? Se eu der sorte eu pego mais um Olha o Jonas Bora o Jonas Tá de boas, véi? Cara, você perdeu, hein? Você perdeu, hein? Depois você volta live aí Pra você ver o que aconteceu Ó, cabeça da bruxa Logo de primeira, hein? Beleza? Vai voltar Até que você vai, véi Será que eu tô com um monte Lá na base também? Tá, galera? Deixa eu tomar essa agulha aqui, ó Vou... Vou... Vou ficar levando Essas coisas Pra base não, tá? Ali não tem nada Tem carvalho também Depois eu vou farmar esses carvalhos, tá? Vamos farmar os carvalhos aí, galera Beleza? Vamos ver se a gente pega um C4 aqui Será? Falou algo importante na sua frase, né? É... Faltou algo importante na sua frase, né? É uma pergunta, né? Ah, faltou algo importante, né? O ponto de interrogação Aí, beleza? Tá com fome, mano? Tá com menos pontuações? Beleza? Aí, agora vamos pegar Essa tinta vermelha aqui, né, galera? Sendo que ficou algumas coisas Ali pra trás Olha aí! Tá, pega! Olha, pior que eu tô... Vou deixar essas coisas aqui, galera Depois eu vou buscar, tá? Vou levar o que é mais importante, né? Deixa eu pegar essas roupas aqui Não pode se esquecer Eu peguei todas as coisas, tá? Que eu deixei pra trás ontem Pior que o parafoto Eu vou precisar pra montar o girador É... Tá, isso aqui pode deixar pra trás Hum, eu vou vir buscar É, tá pronto Agora deixa eu pegar esse outro baúzinho aqui de baixo Tem outra ali também, ó Deixa eu... Poxa, você matou a raposinha, rapaz? Não te fez nada Cara, você... Por que você não continua batendo no cara que tá na sua frente? Tava quase morrendo Pra... Vamos abrir isso aqui, ó Peguei o chat Peguei uma base aqui Top da top Não, só funcionando na evasão de vingança, viu? Só pra falar Só pra... Acredito que você já esteja sabendo disso, né? Vamos abrir esse outro baú aqui Vamos nos embora da fábrica Beleza? Aí... Eu vou ver o chat Pergunta sem interrogação Não é... É, não é pergunta Exatamente Eu até pensei que ele tava... Era... Como é que eu posso te dizer? Que sacanation Ah, mano Para Vai dar crítico, mano Você tá ficando louco? Eu só respondi da crítica Tá, beleza Quando eu vejo que é uma coisa nada a ver Aham, tá bom É isso aí Olha aí, cara Cabeça da bro Só vem uma antena, né? Só vem uma... Eu queria até... Eu queria duas Olha o Mandrake Beleza, Mandrake Agora eu vou ter que esperar atualizar Só acho que eu entrei no... No... No mapa aqui Só pra contar o tempo, tá? Ó, a bruxa até revetou o tempo Agora tudo faz Já peguei a cabeça da bruxa mesmo Nem vou entrar mais lá, não